...do Vant acabando, voltando pra base. Mina de dispersão mobilizada. Solicitando um Vant R. Armando mina de dispersão. Entendido, Vant R na estação, executando interferência. Mandando bomba anti-banker. Largando blindado. Solicitando reconhecimento do meu motor. Solicitando um Vant. 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 Lançando o Claymore. Armando o Claymore. Combustível do Vant. Última estação de transmissão offline. Aquela inteligência já era. Vant inimigo na área. Vant inimigo no ar. Vant inimigo na área. Então, você vai ver no Aaron. O inimigo não deixou nada de valor Tô indo Os inimigos chamaram de ataque aéreo Entendido, Felix 23 se aproximando Ataque é caminho Cuidado agora Tem reforços chegando na área Caste movendo Indo pra lá Abaixa Sniper inimigo aqui Vai pra zona segura Tô vendo um inimigo Tchau 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 O cara me derrubou Parabéns Parabéns Tchau 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 E aí Tchau O objetivo do Vant acabando, voltando para baixo Seu trabalho acabou, todos os esquadrantes inimigos foram eliminados O objetivo do Vant acabando, voltando para baixo